Ontem à tarde, um lagarto foi capturado numa casa no bairro Caixaras, em Barbacena, no campo da ZJT. O Italo, que lia um lagarto! Parecendo um jacaré, ué! Parecendo um crocodilo! Parecendo um alligator! Segundo os bombeiros, um homem chamou os militares depois de encontrar um animal de aproximadamente um metro de comprimento. Na residência dele, o lagarto, que tinha fermentos na boca provocados por mordidas dos cães, e estava coado nos fundos do quintal. Ele foi resgatado e levado para uma clínica veterinária para depois ser solto na natureza. Tá parecendo um jacaré, isso aí, Sônia Plá, sei lá. Sou um jacaré, sou um jacaré. Você é lagarto ou jacaré? Ninguém quer dançar comigo, então vou dar no pé. Que música ruim isso aí? Aqui!